Precisa pré-lavar a louça antes de colocar ela dentro da máquina? Não gasta mais água do que lavar a louça na mão? E você está cansada de tantas informações sobre a máquina de lavar louça? Fica até o final do vídeo, que eu vou te mostrar 7 mitos de verdade que você precisa saber antes de adquirir a sua máquina. Olá, eu sou Ellen e através da minha experiência de mais de 10 anos usando a máquina de lavar louça, vou te mostrar na prática o que é verdade e o que não é sobre este eletrodoméstico incrível. Mais um detalhe, já é inscrito no canal? Então deixa o like! Se não é inscrito, inscreva-se agora! Temos muito conteúdo sobre casas, resenhas, cotidiano. Mito 1. Lavar louça na máquina gasta mais água do que lavar manualmente? Na verdade, lavar louça na máquina utiliza menos água do que lavar a louça na mão. A maioria das máquinas de lavar louça são projetadas para serem eficientes com relação ao uso da água e energia. De acordo com a Energy Star, que é o selo inclusive de eficiência energética, uma lavadora certificada consome em média de 3,5 a 12 litros de água por ciclo de lavagem, enquanto que uma pessoa lavando a mão pode utilizar até 75 litros para a mesma quantidade de louça. Basta prestar atenção em quantas vezes você deixa a torneira ligada. Lavadora de louça gasta mais energia? Elas utilizam energia elétrica, obviamente, mas o que vai contribuir para que ela gaste muita energia elétrica é a eficiência da lavagem. Por exemplo, hábitos de se certificar de que a louça está completamente cheia até a capacidade máxima contribuem para o uso adequado da máquina em relação à eficiência da água e energia. Uma outra coisa também é em relação ao ciclo utilizado, de acordo com o nível de sujeira da louça. Daí escolhi esse ciclo. Eu tive uma máquina sim, da marca Electrolux. Ela tinha a opção meia carga. Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecê-la. Com isso você obtém a eficácia e eficiência da máquina para gasto de água e energia. Ao contrário, por exemplo, um exemplo do que não é eficiente. Você coloca pouca louça na máquina e liga a máquina. E a máquina não tem a opção meia carga. Ou seja, ela vai trabalhar, funcionar como se ela estivesse cheia de louça. Porém, ela não está cheia de louça, entende? Ou seja, vai consumir muita água e muita energia para pouca louça ser lavada. Mito 3. A máquina de lavar louça danifica as louças, panelas e afins. Embora a maioria das louças sejam seguras para lavar dentro da máquina, é bom verificar com o fabricante. Louças como cristais, alguns tipos de porcelana, detalhes em madeira, acrílico, não podem ser lavadas na máquina de uma forma geral. Eles não resistem à temperatura da água e ou danificam, ou quebram, ou mudam de cor, por exemplo. Eu tenho exemplos aqui. Você até pode lavar uma panela de alumínio, ela vai mudar de cor, vai ficar meio preta, sabe? Tipo isso. Mito 4. A lavadora de louça gasta mais detergente que lavar a louça na mão. No manual, indica a quantidade de detergente a ser depositado no reservatório. Claro que isso vai depender do ciclo que você utiliza, mas por experiência própria, mesmo seguindo o indicado, acontece em algumas vezes de sobrar um pouco de sabão, detergente, no reservatório. E o detalhe é que a louça fica limpíssima, mesmo sobrando detergente. Com isso, consigo concluir que a máquina de lavar louça não gasta mais detergente de forma alguma do que lavar a mão. Lembrando que o excesso de detergente no reservatório pode causar problemas na máquina. Problemas técnicos mesmo, como entupimento das tubulações e filtros. A máquina de lavar a louça não lava tão bem quanto lavar a louça na mão. Ah, visto que a máquina de lavar a louça utiliza altas temperaturas, água quente, minha gente, para lavar a louça. E mais um detergente super abrasivo. Ainda tem dúvida? A louça sai quentinha. Mito 6. A máquina de lavar a louça é barulhenta. Tem barulho, mas a cada dia que passa, tudo está ficando tão moderno que... Os barulhos das máquinas novas estão cada vez menores, produzindo o mínimo de ruído durante o ciclo de lavagem. Para você ter uma ideia, um aspirador de pó, daqueles grandão, faz de 80 a 90 decibéis. Uma máquina dessa faz em torno de 50, 45 decibéis. É um barulho, sim, mas não incomoda não, confesso. O do aspirador é pior. Mito 7. A pergunta que eu mais recebo nos comentários aqui do YouTube. É necessário pré-lavar a louça antes de colocar ela na máquina? A verdade é que isso vai depender da sua rotina de uso da máquina. Se você for lavar a louça dentro da máquina, for ligar a máquina imediatamente após colocar a louça, definitivamente você não precisa fazer a pré-lavagem. Lembrando que nessa situação você vai retirar a sujeira da louça apenas. Por exemplo, você fez um estrogonofe numa panela. Não queimou nada na panela, só tem restinho do creme lá. Tirou tudo, mas ficou sobrando um pouquinho do creme lá que só vai sair se você passar uma bucha. Não precisa, você só coloca dentro da louça. Dentro da máquina de lavar a louça. Todavia, eu não confio, isso aqui é opinião pessoal. Fazer isso no ciclo econômico. Agora, vamos para uma outra situação, que é a minha situação. Se você demora uma, duas, três refeições para encher a máquina de louça, super indico você fazer a pré-lavagem das louças antes de colocá-la dentro da máquina, com uma bucha, com água, não precisa nem ter sabão, é só para tirar os resquícios. Ou, quando você colocar a louça dentro da máquina, se a sua máquina tiver a opção pré-lavagem, você liga o pré-lavagem antes de colocar o ciclo efetivo de lavagem. Isso porque você coloca a louça dentro da máquina do café da manhã, aí depois a louça do almoço, aí depois a louça da janta. Você concorda que se você não fizer a pré-lavagem, o resto de sujeira vai estar seco? A louça do café da manhã, então, se você for lavar de novo, vai estar seco. Isso quando não passa de um dia para o outro. Ou seja, você precisa fazer a pré-lavagem. Ou o botão pré-lavagem que a máquina possui alguns modelos. Ou então você tem que usar a bochinha. Se tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários. Isso é uma grande dúvida de todo mundo. Agora, deixa o like nesse vídeo, porque o truque dessa dica que eu te falei é que a máquina de lavar louça vai lavar todos os resíduos, desde que eles estejam moles, macios. Entendeu o truque da pré-lavagem? Ah, tem algo importante que está nesse vídeo aqui, onde conto sobre a minha rotina diária com a máquina de lavar louça. Nele eu mostro quanto tempo eu levo para encher a máquina e como eu lavo panelas e outras coisinhas. Confere ele aí. Tchau!